O que fará agora na estrada e eu fiz foi de um abração, só para chegar em casa depois eu arrumo. Ai ai, essa realidade são nossas de cada dia. Você sabe né, eu comprei um negocinho aquele pro lever da marcha, que estava ficando afogado. Ali daí tu troca o parafuso e resolve, se estiver no primeiro estágio né, ele pode comer ali o lever. E daí tu perde o varão e é uma função desgraçada, daí lá vai o dinheiro. Então antes quando estiver solto ali o lever, depois eu mostro, quando chegar em casa eu mostro. Quando ali estiver solto, tu só troca o parafuso, aperta e ele vai ficar rígido de novo né. E não vai comer o varão e tu não vai perder o varão. Ali tu gasta só o preço do parafuso ali. Que na árvore desse foi 4 reais, 2. Tá, arrumei isso daí. O meu é comando avançado né, foi colocado comando avançado. O original é o comando médio, não avançado. E daí tem o outro braço do comando original. Ele ficou no lugar onde está certo, no lugar dele. E como agora está justo ali, não está folgado o varão do comando avançado. O varão da troca de marcha né, o braço da troca de marcha. Ele fica trancando velho, um no outro. Às vezes estou andando assim, ele trava, ele desce todo assim né. Ele trava o outro braço e o braço não consegue passar marcha. Não consegue descer marcha na real, subir. Ele consegue, mas descer não consegue. O que que eu fiz? Claro né, como toda Harley Davidson, se você sabe como funciona. Se você não tem Harley Davidson ou se tem Harley Davidson, você sabe. São dois equipamentos essenciais do Harley Davidson. Um é o enforca gato e o outro é o AWD. Sacanagem, tá. Mas sim, botei um enforca gato de nylon. E resolveu ali para dentro da cidade. Porque agora a gente deu uma abandona. E daí eu fui baixar a marcha né, para entrar na rota, eu fui baixar a marcha. Ah, vou abrir aqui, está um calor. E nada velho, de baixar a marcha, puta que pariu. Só o que me falta. Que eu acabei de lubrificar o cabo da embreagem. Bah, só o que me falta eu tenho que arrumar a embreagem de novo né. E daí eu fui ver ali cara, derreteu. Derreteu e perdeu. Não derreteu e grudou só, derreteu e caiu fora né. O enforca gato. Que eu tinha aprendido de uma forma muito, 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 chinelo assim. Depois eu mostro como eu prendi. No final aqui do vídeo, eu chego em casa e mostro como eu prendi. E bah, caiu fora. Bah, beleza. Eu vou fazer então a mesma coisa que eu fiz. Como estava funcionando né. Já tinha testado, está funcionando. E é muito paliativo assim. Vou testar o que eu fiz. E fazer com o aramezinho. Ó. Uma das vantagens de levar a garupa. Tá? Vamos interromper aqui o vídeo. Uma das vantagens de levar a garupa é assim ó. A gente dá oi pra falar assim ó. Oi, tudo bem? Oi. E a garupa paga tuas contas. Deu mano? Obrigada. E a gente não se estressa. Bom. Daí eu fui fazer de aramezinho. Que eu tenho o aramezinho na ferramenteira aqui né. Que fica sempre com a moto. Peguei pedaço de arame. E prendi da mesma forma. Que é pendurado no varão. Eu tô saindo. Vou subir marcha. Não só de não subir a marcha. De parar agora na estrada. E eu fiz com a engembração. Veio. Só pra chegar em casa. Depois eu arrumo. Que eu vou te contar cara. É isso daí. Depois falam que os Harley Davidson são. A galerinha. Não sei. Deu pra ver. De uma galerinha de moto ali. Depois falam que os Harley Davidson são tudo. Tudo engembração. Que a moto não funciona. Meu. Isso daqui é motocurismo. É um pedaço de arame. Resolve a nossa vida. Vou mostrar agora em casa. E vou ver uma possível solução. Na real. Vamos ver então. Como é que vai ficar isso daí. Ai ai. Saquem. É amiguinhos. A moral é o seguinte ó. Sentei aqui. Vou ficar sentadinha. Bem que podia pagar o banquinho. Tem banquinho. Ó. Eu troquei aqui ó. Isso daqui não vai mais pra frente. Pra trás ó. Tá vendo ó. Tá bem rígido. Antes de fazer. Tec 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 tec. Aqui ó. Que eu troquei o parafuso. Então. Esse aqui que é o original. Que é o que mexe aqui né. Olha lá ó. Ó. Tá vendo. Esse daqui. Vinha pra cá. E descia lá no fundo. E barrava esse daqui. Que não descia mais as marchas. O que que eu fiz. Coloquei um enforca gato aqui. Aqui. E ele ficava só nesse curso aqui ó. Só que o enforca gato derreteu. Então o que que eu fiz agora na estrada. Peguei um pedaço de arame. Fiz a mesma coisa no enforca gato. Só que ele pegou e trancou aqui ó. E eu não conseguia nem mais subir marcha também. Então a gente fez essa gambiarra aqui. Porque ela ó. Vai até aqui. E aqui para ó. E vamos resolver. O que que tem. Aftermarket ali né. O marcado paralelo tem. É o seguinte. É um braço que sai desse parafuso. E prende naquilo ali ó. Só que esse parafuso amiguinhos. O parafuso principal do motor. Não é o principal que o principal é esse. Mas é o segundo principal do motor. Eu não vou tirar o negócio. Para um negócio meramente cosmético. Eu vou ter que bolar um jeito de fazer. Esse esquema aqui. Para não ficar tão feio assim. Até o cachorro do vizinho está achando ruim. Essa minha. Gambiarra. Pois bem. Resolvi ó. Viu. Viram. Não viram na. Mas é a mesma coisa. Fiz a mesma gambiarra ó. Vou de cima que dá para ver ó. Aqui coloquei ferrinho. E prendi. Nesse parafuso aqui ó. Aí ó. Nem dá para ver na real ó. Quando trocar para. Para comando avançado. O ideal era tirar. Isso aqui ó. Direto tu tira né. Tu arranca. Só que daí tem que tirar toda a primária. Como os caras que fazer tudo rápido. E a possibilidade de voltar. Tem que fazer a mesma coisa. Então. Normalmente não se tira. E tinha aquela presilha. Que eu falei vocês ó. Que prende. Vem nesse parafuso aqui. Vem um bracinho. E prende nesse. Não vou mexer no. Parafuso que o seu Harry Davidson. Amarrou. Então deixei assim ó. Esteticamente não muda. E funciona. E é confiável. Ó. Não dá para ver ó. Só que as vinhas aqui de cima. E olhar ó. Acho que. Resolveu. Vai ficar assim. Gostei. Gostei. Ficou bonito. Funciona. Vai ficar com aquele cabo. Puxando ali por enquanto. Forte abraço para vocês. A gente arruma um negócio. Estraga outro. Até o próximo vídeo. Muah.